Mas eu separei um assunto que é bem bacana para vocês, é bem bacana, que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês alguns aplicativos de celular, que isso era uma aula que eu estava devendo, de como fazer, como organizar um laboratório de biomecânica, por vocês mesmos. Então, acho que vou deixar fechado isso daqui. O computador não tem tanta memória, então se eu deixar várias janelas abertas, ele vai chorar. Deixa aqui, Felipe, vou deixar você como co-host, para você também me ajudar a colocar os alunos. Vitor, vou deixar você também, como co-host, para você ficar autorizando a entrada do pessoal. E o René também. Eu fiz uma busca, e acho que foi bem legal, porque eu achei uma porção de softwares que são bem interessantes, que são úteis para a gente usar para análise de movimento, em base biomecânica, e eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu deixar aqui, deixa eu fechar esse daqui. Tem alguns que são gratuitos, tem outros que não. Alguns têm versão paga e versão de graça. E para muitos deles, quando eu fui encontrando, eu fui tendo ideias do que a gente podia fazer com eles. Deixa eu, então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Tem alguns mais famosos, que tem até artigos sobre isso. Vocês já ouviram falar desse daqui? Coaches Eye. Eu achei que o jeito mais fácil para mostrar para vocês, quando eu montei a apresentação, é ir colocando os links. A gente entrar nas páginas, para que vocês possam ver o aplicativo. Eu só não deixei os aplicativos abertos nesse computador, porque se é um tablet, se eu deixar tudo aberto, a conexão vai ficar muito ruim, vai ficar muito lenta. Então, esse é o primeiro. Ah, peraí, deixa eu checar. Deixa eu parar aqui. Às vezes eu esqueço de, quando eu compartilho, eu esqueço de deixar, permitir a apresentação de vídeo. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar, vamos mostrar o vídeo desse Coaches Eye, o olho do técnico. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, olha só que legal, né? Olha só que legal. Vamos olhar, né? O que ele permite fazer. Então, esses vídeos, a primeira coisa que eles fazem, né? É fazer a captura do movimento. Então, permite você usar o celular para filmar algum movimento. Até aí, qual é a diferença, né? Eu posso filmar e não ter nada. O interessante desse, de muitos outros softwares que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte, é que você filma, mas você também pode carregar filmes de outras, de outros equipamentos, né? Você filma com uma outra câmera, com alguma outra coisa assim. E aí você pode, né? No filme, na imagem, rabiscar. Então, você pode fazer apontamentos. E vocês veem que, né? Que esse software, por exemplo, a maioria deles que vocês vão ver tem a mesma coisa. eles têm uma ferramenta que permite você ficar movimentando, né? O vídeo para frente e para trás e você achar exatamente o quadro que você quer usar como referência para explicar alguma coisa do movimento que a pessoa está fazendo. Isso é uma coisa que é interessante. interessante. E esse aplicativo, esse Coach's Eye, ele não permite só você fazer isso, né? Então, por exemplo, que isso que é uma coisa que eu vi que é interessante, muitos desses aplicativos, eles permitem, por exemplo, você tem uma equipe, você faz a filmagem das pessoas dessa equipe, então você pode organizar organizar as filmagens dessas pessoas dentro da equipe, pode mandar para as pessoas, pode mostrar para as pessoas e fazer uma revisa, fazer uma discussão com elas sobre o movimento que elas fizeram. Então, isso é uma coisa que é bem interessante, tem um potencial muito grande de coisas que você pode fazer. Além disso, além disso, ele tem uma ferramenta que permite você calcular ângulos. Então, quer dizer que quando você rabisca, quando você rabisca lá o desenho e você escolhe um quadro, você pode pegar esse, você pode pegar, por exemplo, traçar uma linha que vai identificar uma parte do corpo dessa pessoa e aí você vai calcular o ângulo dela, o ângulo da parte, daquela parte do corpo quando ela estava fazendo um movimento. Então, isso é uma coisa que é bem interessante. Então, vamos imaginar o seguinte, você, uma das aplicações que mais as pessoas têm feito ultimamente é a análise de corrida. você põe a pessoa para correr, você usa um celular para filmar a pessoa correndo e você quer saber se, por exemplo, se a pessoa tem um valgo dinâmico. Então, você pode congelar no quadro, no momento da corrida da pessoa e aí traçar essas linhas para identificar a perna e a coxa da pessoa e ela vai calcular o ângulo. O interessante desse Coaches Eye, aí eles vão perguntar, mas dá para confiar? Então, olha só que interessante. Para o Coaches Eye tem esse estudo que fez uma comparação das medidas do ângulo usando esse aplicativo e usando equipamentos convencionais de biomecânica. E eles encontraram uma correlação razoável para a boa. Tanto que eles concluem que, olha, dá para confiar, dá para usar, dá para substituir. Não é tão bom quanto, não é tão bom quanto, então, o que eles fizeram? Eles filmaram o movimento com a instrumentação biomecânica, calcularam os ângulos com a instrumentação biomecânica e usaram esse aplicativo para calcular os ângulos também. É claro que, diferente da análise biomecânica convencional com essas câmeras em 3D, você tem continuamente os ângulos. Aqui você tem quadro a quadro, então você teria que parar quadro a quadro e aí calcular quadro a quadro. Dá para fazer? Dá, mas vai demorar. Mas, antigamente, era assim. só para vocês terem uma ideia, o Amadil, que foi meu orientador no doutorado, na iniciação, no doutorado, tudo, o Amadil, no doutorado dele, o Amadil fez o doutorado dele lá na Alemanha, na Universidade de Esporte de Colônia, e ele analisou o salto triplo. Então, lá na Universidade de Esporte de Colônia, eles colocaram na pista, tinha uma pista de atletismo com plataforma de força, nos pontos onde mais ou menos a pessoa pisava no salto triplo e filmou tudo. Ele filmou com câmeras de alta velocidade, acho que naquela época, 120 hertz, só que era assim. Você tinha uma mesa digitalizadora. O que é uma mesa digitalizadora? Em cima, você tem um projetor, porque quando ele filmou, não era nem digital, era filme. E nem era sistema, não era nem VHS, era filme mesmo, de 16 milímetros. E aí, o que aconteceu? Tinha um projetor, esse projetor, ele projetava a imagem numa mesa, e aí você tinha um mouse, que você ia com o mouse, clicando em cima dessa mesa digitalizadora, você ia clicando os pontos. Então, ele fez isso tudo manualmente, quadro a quadro. Antigamente, ele fazia assim. Eu mesmo, até mais que uma vez, sabe que eu já tenho contado isso para a história de vocês? Quando eu fiz a coleta de dados numa parte do meu mestrado, que depois virou doutorado, eu tinha, eu ainda tenho, eu tenho umas oito fitas super VHS cheias de imagem, né, dos movimentos, que na verdade era postura ereta em várias posturas diferentes. Naquela época, o tempo que demorava, né, eu calculei, se eu fosse fazer tudo que eu tinha lá nos vídeos, o tempo que eu demorava para processar, porque, assim, o vídeo estava gravado na fita de vídeo, aí a gente tinha que digitalizar a fita de vídeo, então tinha que pegar, transferir a fita de vídeo para o computador, aí transferir para o computador, aí depois começava a digitalização que era manual, eu tinha quatro câmeras, né, que foram usadas para filmar. eu demorava oito horas, né, oito horas, eu sei que no final das contas eu calculei, ia dar 20, assim, ia dar alguns anos de trabalho de oito horas por dia para terminar tudo, né, tá lá, né, hoje em dia está muito mais rápido, porque, sabe, demorava, pessoal, por exemplo, um minuto, um minuto de coleta, um minuto de coleta, que eu tinha, ela, não, desculpa, 120 segundos de coleta, 120 segundos de coleta, demorava duas horas de digitalização, para digitalizar naquela época, né, era, o computador era um 386, né, demorava duas horas para passar um minuto do vídeo para o computador, né, e aí eu tinha que passar quatro aqui, para cada coleta tinha quatro câmeras, quatro coletas, então, eu gastava um dia, um dia, oito horas de trabalho, né, para passar uma única coleta de uma pessoa, só para passar a digitalização, só para fazer a digitalização, como eu tinha, né, cada pessoa tinha feito dez coletas diferentes, cada pessoa tinha feito dez coletas diferentes, de cinco posturas diferentes, cada pessoa tinha 50, vezes quatro, então tinha 200, e aí eu tinha 60, eu tinha seis, seis pessoas, então tinha mil e duzentas coletas, mil e duzentas coletas, todas as coletas, então, mil e duzentas coletas, né, cada uma das coletas demorava um dia útil, só para digitalizar, né, então, vocês pensam, né, quantos anos que dá só para digitalizar, só para digitalizar, bom, como eu defini o doutorado depois, vocês podem ver que eu acabei não usando esses dados, já está lá, está lá, está lá, bom, mas olha que legal, então aqui tem a comparação, né, é razoavelmente confiável, né, dá para usar, quer dizer que esse, esse aplicativo vocês podem usar no seu trabalho, vocês podem começar a fazer a avaliação das pessoas usando esse aplicativo que dá para confiar, né, seguindo as instruções, e o legal, né, que aí ele dá para fazer slow motion, né, você pode passar mais devagar, pode passar mais rápido, aí você pode mostrar detalhes, eu estou falando de exemplo de corrida porque é uma das coisas mais típicas que as pessoas fazem, mas não é a única coisa que as pessoas fazem, não tem mais, tá, então, o primeiro chama Coach's Eye, eu vou, o que faz uma lista completa de todos, deixa eu pôr aqui, assim, inserir mais um aqui, lista, Coach's Eye, o segundo chama Coach's Eye, né, então, o que é esse Coach's Eye? deixa eu pôr aqui, Coach's Eye, vamos lá ver o Coach's Eye, o que é o que é o que é que é o que é o que nós podemos fazer para fazer a coach's life mais eficiência e mais impactante. Great stroke, Wonderful. Dark Ages of Coaching began and end with a 60, 45 to 60 minute lesson, depending on what kind of picture we're taking of my career in coaching and during the lesson it would be note cards, it would be written notes on a page or it would be a VHS videotape that you would record on and send a student away with it and in the hopes that it would be convenient for them to watch either the VHS videotape or fingers crossed and the Pereira said that they wouldn't lose the note card that you've written a prescription down on. Go ahead and hit the puck. I had to send text messages, I had to make social media updates and my main focus was to try to capture my audience. being able to have one medium that I can communicate with my clientele and I don't have to do multiple things, I don't have to print papers, I don't have to send emails, I just record it, drop it in their training space and we're good to go. So to have video-based software that allows me to not only voice but video, but to text and to even share with multiple different practitioners has saved my ability from a Xerox copy machine to a notepad to the basic iPhone and video functions. Now it was just early ground contact. Whoa, time out. Ah, you rubbed it off. So the contact was really high up in the club face, which meant the club was really low to the ground as it was swinging on through and that's the opposite of the club coming in steep and high which would produce the thin contact you had in the first two shots. This app, as you are seeing, it has much application on the golf. Let me give a little here. This is the document. Esse aplicativo, ele não é muito diferente. O que ele está falando, que na verdade, esse software, como o outro, o Coach's Eye, ele permite você filmar, permite você pegar o filme, organizar o filme em pastas, em pessoas, compartilhar as imagens e permite, depois que você filmar, você andar para frente e para trás com o vídeo devagar, ou em slow motion, ou rápido, ou quadro a quadro. Nada que o aplicativo de câmera que tem no celular não faça de uma forma razoavelmente fácil. Mas esses aplicativos, eles tentam convencer a partir do fato que eles conseguem agrupar essas coisas num único lugar e você compartilhar essa informação com outras pessoas, com uma equipe de trabalho. Igual aquele outro, o Coach's Eye, ele também permite você ficar rabiscando, você fazer desenho, tracinho, calcular ângulo, etc. Nessa questão, ele também é parecido com o primeiro software, o primeiro aplicativo que eu mostrei para vocês, esse Coach's Eye. o interessante é o seguinte, né, que, né, como, isso é uma coisa que é legal, né, isso é uma coisa que já no aplicativo do celular já não dá para fazer. Por exemplo, você filma uma pessoa fazendo um movimento duas vezes, tá? E aí ele permite você colocar os dois filminhos um do lado do outro. E aí você pode passar os dois ao mesmo tempo, e aí a pessoa pode fazer essa comparação. Ela pode olhar como ela fez o movimento uma vez, como ela fez o movimento de novo, e ela mesma pode perceber certas coisas, né? Então, isso são coisas interessantes, né, que existem aplicativos separadamente, né, que vocês podem baixar para colocar no celular, mas que eles não estão agrupados. Então, tanto esse Coach Eye e o Coach Now permitem fazer. Depois eu passo também, depois eu deixo, né, lá no Disciplinas, isso daqui. Bom, aí tem esse daqui, que eu achei bacana, porque é assim. Esse ângulo, esse ângulo, ele é mais simples que esses dois, tá? Porque esse é um aplicativo que foi feito para calcular ângulo. Que, às vezes, é o que vocês precisam, por exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Tanto que eu não consegui achar, né, eu não consegui achar o site de quem produz isso. Acho que eu acabei... Colocando só o link da... Do lugar para fazer o download lá do Google Store. Tá bom. Tanto que eu acho que eu acho que é um aplicativo 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 que é um Bom pessoal, essa é a aplicação E o que eu fiz É dibujar uns ângulos Acá na pizarra Que tenho em casa Assim que, bom Vamos tomar uma foto dos ângulos E como vocês veem Aí são três Vamos avaliar Quanto midem cada um dos ângulos Tomo bem a foto E listo O que fazemos, arrastramos O vértice E começamos a formar Exatamente o mesmo ângulo Não importa se é mais grande Mientras se respe A distância Do vértice, está tudo bem O primeiro ângulo Aproximadamente 113 grados Vamos a passar ao segundo Que é o mais fácil O ângulo recto Que, bom Acá não me vai ajudar A foto que saque Mas vamos ver 90,5 me dá 90 grados 5 minutos Mas, bom Aproximadamente 90 grados É o ângulo recto Vamos com o terceiro É um ângulo Agudo Por ser menor A 90 grados E vamos ver Quanto mide Aproximadamente 58 59 grados Así que, bom Os invito a que Em uma hoja Donde querem Dibujem certos grados Certo ângulo Perdão E com esta aplicação Vão a poder calcular Quanto mide Saludos Então Ele pegou um ângulo desenhado Para exemplificar Mas isso Se você tem uma foto Você pega a foto Você Substitui Você Põe aquele traçado Para calcular o ângulo Em cima dos segmentos Do corpo da pessoa E você tem um ângulo A vantagem do ângulo É o seguinte Né, pessoal Porque A pessoa não precisa estar Assim Você não precisa ter O tamanho dela real Então Por exemplo Você está olhando Um plano sagital Está olhando Um plano sagital Não importa O tamanho da figura Da foto Se a foto é pequena Grande Média Não importa Mas se o ângulo Está no plano sagital O ângulo Em qualquer um dos tamanhos Vai ser o mesmo Então essa é uma grande vantagem E um pouco Da vantagem Da facilidade Que a gente tem De avaliar ângulos Ao invés de avaliar tamanhos Né Porque se a gente For avaliar tamanhos Né Com imagem de vídeo Com fotografia A gente sempre tem que fazer Uma recompensa Tem que fazer algumas contas Para Reconstruir o tamanho real Mas quando é só ângulo Dá para se virar Sem se preocupar com isso Então Isso é uma coisa legal Prática Né Muito fácil Então se você quer Identificar alguns ângulos Né Esse aplicativo Né Que chama ângulos É para lá de prático Então vamos lá Ângulos Né Bem Esse é bem Facinho de usar Aí tem um Esse aqui Esse aqui eu também Achei muito bacana Muito bacana Né Porque eu já falei Eu já mostrei para vocês O sapo Né Então Esse Apex Esse Apex Ele funciona Mais ou menos No esquema do sapo Tá Deixa eu mostrar Eu vou mostrar pelo site Vou mostrar pelo site Esse Apex É um software Né É um aplicativo Para fazer avaliação postural Ele permite você Identificar ângulos Também Igual os outros Tá Mas ele já Ele já Ele já é construído Tá Pra Avaliar Pra Identificar Algumas curvas Alguns desvios posturais Algumas curvaturas Típicas Olha só Que interessante Deixa eu mostrar Pra vocês Você tira a foto De uma pessoa Tá Você tira a foto De uma pessoa Tira a foto De uma pessoa E aí você carrega Você tira a foto Com o celular E você carrega Né Você escolhe O plano Anatômico No qual você vai avaliar A pessoa E aí Ele tem um guia De marcações Onde você tem que ir colocando Tá Então Você vai identificando No corpo da pessoa Né As marcações Que o software Que o aplicativo Sugere E aí você vai arrastando Esses pontinhos Pra coincidir Com esses pontos Né Com Com a posição Anatômica No corpo De quem você Tá avaliando E aí em seguida Né Ele faz Algumas medidas De avaliação Postural Então Aí ele tem O protocolo dele Né Pra avaliar Escoliose Cifose Lordose Etc Eu achei Eu achei bem interessante Isso Ele tem até E acho que isso Que é uma coisa Que pode ser interessante Pra vocês Ele tem uma versão Que é Gratuita Né Parte de alguma Alguma das funções São de graça E pelo que ele diz É forever Né Então olha só Que interessante Né Análise frontal E análise de lado Então Análise frontal Ela pode Pode dar Alguma ideia Né De Escoliose Por exemplo Pode dar Pode passar Informação Sobre Comprimento Dos Dos segmentos Ele vai Falar Sobre A inclinação Tanto da Pelve Quanto da Cintura Escapular E a Análise de lado Ela permite Você avaliar Tanto Cifose Quanto Lordose Então é bacana E se Essa parte De graça É uma coisa Que potencialmente Tem um potencial Interessante De aplicação No trabalho É claro Que também Depois Assim Você pode Você faz O teste De flexão Para frente Porque aí Você pode Quando Você quer Fazer Avaliação De escoliose Pela Giposidade Se um lado Está mais alto Que o outro Isso ajuda A confirmar Se a pessoa Tem escoliose E tem Outras coisas Outras avaliações Esse é Um outro Aplicativo De celular Que eu achei Interessante Para mostrar Para vocês Então ele chama Apex Vamos descer mais Não tem mais Tem mais Tem esse daqui Que chama WL análises Vou pro vídeo Também é a mesma coisa No sentido De que você Faz uma Você faz Uma coleção De vídeos Mas esse É legal Que é o seguinte Esse aplicativo Ele não serve Ele não é usado Para acompanhar O movimento Da pessoa Ele rastreia O movimento Da barra Então Isso é legal Para vocês Vai usar Isso na musculação Por exemplo E você quer estudar Olha só Aqui ele está dando Ele calcula Ele faz O trajeto Da barra Durante o movimento Que a pessoa Executou Estão vendo Estão vendo que legal Isso é uma coisa Que é interessante Quando vocês estão Avaliando A execução Do exercício De uma pessoa De um aluno De vocês E olha só Aí ele usa Algumas coisas De física Simples Então por exemplo Ele calcula A trajetória Porque ele Reconhece Por um algoritmo De inteligência artificial A anilha E a barra E aí Ele reconhece A anilha Então reconhece O centro da anilha Como a posição Da barra E aí Você informa O peso Da barra Do peso Que está sendo levantado E ele faz Um pouco de física Calcula Posição Calcula Velocidade Calcula A aceleração Calcula A força Que foi Executada Para levantar Aquela barra A potência Que foi Executada Do movimento Para realizar O movimento Da barra Então é legal Eu achei Muito bacana Isso Muito prático Porque aí Você tem Uma ideia Da potência Que a pessoa Realizou É claro Que Quando vocês Estão usando Esse aplicativo Ele está calculando A potência Da barra Ele está calculando A força Que é necessária Para movimentar Essa barra E os pesos A gente não sabe Como que essa força Se distribuiu No corpo No corpo Da pessoa Mas essa É a força Total Que ela Teve Que fazer E vocês Olharem A trajetória Da barra Também dá Para estudar A técnica De movimento Que a pessoa Executou Então isso É muito legal E prático Por isso Que eu também Eu selecionei Esse Porque eu achei Bem interessante Esse Esse WL Análises Quer dizer O weightlifting A gente faz A análise Do levantamento De peso Então por enquanto A gente tem Dois Que são De uma forma geral Do trabalho Do treinador Um que mede Ângulos Um que é Para avaliação Postural E agora Um que a gente Está usando Para avaliação De movimento De exercício De musculação Ah, você já tinha visto Esse, Victor Ah, legal Aí tem um Esse daqui Esse daqui É interessante Porque na verdade Esse é um pacote De coisas O IBV É o Instituto De Biomecânica Ele É o Instituto De Biomecânica Agora é Valência Lá Na Na Espanha Né Aonde Eles fazem A avaliação Ergométrica Não, ergométrica Não De ergonomia Ups Trocando as coisas Ergonomia Então vamos lá Olha só O vídeo Eu acho que o vídeo Explica mais Do que o O site O site tem muita coisa Caramba Fechei O site o site É,. E, Í. Até o toteutério Radio Rua Bem-vindo, te apresentamos o software ErgoiBV. Te vamos a explicar como acceder a os módulos que contiene, aprenderás a seleccionar os métodos mais adequados para cada análise, e a cargar os datos recogidos en campo desde a app ErgoiBV Tool. En este vídeo, aprenderás a seleccionar o módulo adecuado para cada tarea a analizar. Una de las principales dificultades en os primeros usos de ErgoiBV consiste en reconocer que módulo é o máis adequado para realizar o melhor análisis de cada tarea. Para ello, e facilitando esa identificación, ErgoiBV dispone de un selector de módulos. El usuario o usuaria, deberá responder a una serie de cuestiones simples que permitirán identificar el o los módulos a utilizar en cada estudio. Vamos a ver cómo lo utilizamos. Para conocer qué módulo es el más adecuado, debes dirigirte a el menú superior, accediendo a la etiqueta Tareas, Opción Nueva, se abrirá una ventana con toda la relación de módulos a tu disposición. En la parte inferior del cuadro, dispones de la opción asistente. En la parte inferior... Então, este aplicativo tem um módulo para avaliação de varias situaciones de trabajo. Você carregar coisas, transportar coisas, trabalhar em lugares. E, para cada uma das situações de trabajo, ele vai abrir uma aba e vai abrir um módulo onde vai permitir você fazer a avaliação das condições ergonômicas deste lugar. E, quando a gente fala em condições ergonômicas, é assim. Na ergonomia, eles têm lá algumas formas de fazer estimativa, por exemplo, de quanta carga que a pessoa pode fazer durante o trabalho, quantas repetições ela pode fazer, qual é o limite máximo de repetições, de carga total que ela pode fazer e etc. Então, isso é muito bacana, porque, se vocês têm interesse, por exemplo, de começar a trabalhar com esse tipo de avaliação, esse tipo de software facilita muito vocês irem a um lugar e vocês fazerem um laudo das condições de trabalho das pessoas ali. E, para cada um quadro, você tem a opção assistente. A opção assistente. A opção assistente. Automáticamente, se abre um novo quadro de diálogo com 11 perguntas generales sobre as condições de a tarefa a analizar. Suponemos que a tarefa que vamos analizar requere levantar cargas manualmente de mais de 3 kg. Pulsando, sobre esta opção, se desbloquea um segundo listado de perguntas. A tarefa, além de levantar cargas, requere transporte. Selecionamos também essa condição. Em a parte superior direita do quadro de diálogo, aparece uma etiqueta que nos indica o módulo recomendado. Poderia darse a situação em que uma tarefa contemple distintas condições, contestando adequadamente as perguntas, te aparecerão todos os módulos recomendados que não sejam excluentes entre si. Em este caso, além de levantar e transportar cargas, a tarefa a realização personal de mais de 50 anos. Aneu com essa condição, automaticamente aparece a opção de uso do módulo Ergo mais 50. Para começar o estudo, deverás cerrar este quadro e acceder ao módulo correspondente desde a pantalla anterior. Espero que o vídeo tenha sido de seu gosto. Então, esse Ergo IBV é um aplicativo, ele é um software, dá para colocar em desktop, mas também é um aplicativo de celular. Então, ele é um aplicativo para ergonomia. Esse daqui eu achei muito bacana para quem quer fazer, quem quer trabalhar com populações frágeis ou vulneráveis. Então, você quer trabalhar com idoso, com pessoas com algum problema neurológico, atividade física adaptada. Por que ele é interessante? Porque esse Gate Analyzer, ele é um aplicativo para avaliar características da marcha das pessoas. Eu vou lá para o site dele, porque eu não achei o vídeo. Então, o que ele faz? A pessoa, você instala esse aplicativo no celular da pessoa, daí a pessoa usa esse celular quando ela anda, e aí ele vai dar algumas informações importantes do andar dela. O que ele vai poder avaliar? O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar. Porque, por exemplo, um teste é muito comum quando você vai estudar, você quer, por exemplo, você vai trabalhar com uma pessoa que tem um idoso. Uma das coisas que são importantes para você avaliar na função, qual é o estado geral desse idoso, é você aplicar alguns testes funcionais. Ver como ele realiza atividades da vida diária. E uma das atividades da vida diária que é mais avaliada, que a gente vai chamar de mobilidade, é a marcha. Então, avaliar a velocidade do andar, a cadência, o comprimento do passo, o tempo do passo, se o passo direito e o passo esquerdo são parecidos, a simetria do passo, e aqui ele até dá o deslocamento do centro de massa. E olha só que interessante. tem um estudo, esse é um outro artigo que tem estudos, que comparou o uso desse aplicativo, colocando o celular no corpo, colocando o celular numa bolsa, no cinto, olha só, deixa eu mostrar as imagens, é mais fácil. Então, colocou aqui no corpo, então, imaginando, hipoteticamente, na região sacral, sei lá, no final da lombar, colocou numa bolsa, colocou numa pochete, colocou na mão e colocou no bolso. E aí, se avaliou se as medidas da marcha, que medidas da marcha? cumprimento do passo, tempo do passo, cadência, velocidade, se dava para confiar. E olha que legal, olha que legal. Vamos pegar aqui na conclusão. Tinha um pouco de, tem um pouco de viés, mas existe uma boa correlação com algumas medidas. não é? Então, aqui está falando assim, ó, uso de celular para ter, para, né, para avaliar a marcha pode gerar dados relevantes para os clínicos. Então, olha só, pessoal, quer dizer que você consegue aplicar um teste, né, e isso, hoje em dia, isso é uma coisa que é interessante. Você quer avaliar, assim, você vai começar, você vai ser personal de um idoso. Então, você quer, porque, uma coisa interessante, por exemplo, é a seguinte, que é um indicador de melhora da condição funcional do idoso, ele andar mais rápido, aumento do comprimento do passo, né, são duas medidas interessantes que sugerem que o idoso melhorou na sua condição física. Como que você vai fazer isso de forma remota, com o seu avô que mora no interior, sem dizer, você está lá. Isso é que é a solução. Está lá no celular dele, manda ele ficar, usar o celular, você fica lá olhando, fala assim, vou, anda tanto assim, você fala pelo, né, fala para ele fazer isso, né, e aí você tem, aí você tem os dados. Então, é legal. eu achei muito interessante o potencial desse aplicativo e, novamente, né, ele tem um artigo que dá um pouco de suporte, um pouco mais de confiança para falar. Mas também, pessoal, se não tivesse o artigo falando que ele funciona, isso abriria uma outra porta, abriria a porta de que, opa, vamos testar, vamos fazer meu TCC nisso, né, vamos ver se funciona. Esse daqui é bacana também. Esse é um outro aplicativo, chama MyJump 2, MyJump 2, né, então vamos lá. Esse MyJump 2, ele vai para uma outra coisa que também é muito importante do ponto, agora do ponto de vista de avaliação, né, porque, como o próprio nome diz, ele vai avaliar salto. E o teste de salto vertical é um dos mais... e, o teste de salto é um dos mais... É um dos mais... E o que a gente um dos mais... eu um dos mais... do ponto de vista que a gente que a gente que a gente vai e o o o Olha o que ele fez, né? Você põe o celular para filmar a pessoa, e aí, pela filmagem, você identifica a saída do salto, o take-off, e a aterrissagem, o landing. Então, com essas duas informações, ele faz cálculo de física, de mecânica, que vocês aprenderam. Ele determina o tempo de voo. Como a gente sabe que a única força aplicada nesse salto vertical é a força da gravidade, então, lembra, dá para aplicar sorvete, igual a S, igual a S0, mais V0T, dá para aplicar S igual a mais S0, V0T, GT2 sobre 2. Então, se aplica essas fórmulas, você sabe exatamente a altura que a pessoa soltou, você consegue calcular a velocidade de voo, aí você consegue calcular a potência. É claro que, assim, não é a potência do joelho, não é a potência do tornozelo, não é a potência do quadril, mas é a potência do corpo inteiro. Então... E o salto, assim, aqui, sei lá, você faz o salto com contra-movimento, aqui está, CMJ, Counter Movement Jump. e você pode usar essa medida de salto como uma medida de acompanhamento e de treinamento, que, em princípio, acaba sendo mais... Porque o que as pessoas compram? As pessoas compram um tapetinho de salto. O que é o tapetinho de salto? É um tapete que tem sensores de contato, que aí você sobe em cima desse tapete. Aí, quando você salta, ele tem o sensor, né? Ele vai medir quando que você estava em contato e quando que você não estava em contato. E aí ele determina o tempo. Com essa informação do tempo, um software que está conectado a esse tapete de salto vai te dar exatamente essas mesmas informações. Agora, você não precisa mais desse tapete de salto. É só o seu celular. Só o seu celular para filmar e você tem exatamente a mesma coisa. Quer dizer, e daqui é um outro software, um outro aplicativo de celular, que tem uma direta aplicação para vocês fazerem a avaliação das pessoas. Esse aqui, esse OnForm, esse OnForm é um outro aplicativo. Esse é um aplicativo, ele é um pouco mais elaborado. Ele já vai mais, ele é mais parecido com os primeiros, o CoachZone e o CoachNow. O OnForm. Deixa eu ver, eu acho que o segundo é mais legal para mostrar para vocês. Será que todos estão com medo? bem, eu pego aqui. E aí, Eu pego aqui. 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 Obrigado. Obrigado. Esse aplicativo já tem inteligência artificial, e aí você vai filmando o que você está fazendo, e aí o software já vai perguntando o que você fez. Ele reconhece o que você fez. E aí você vai fazendo... Instantly review each swing in slow motion, so you can visualize areas of improvement. Analyze your swing with drawing markup and side-by-side comparisons. Download today and get on form. Então, esse on form, quer dizer, ele deu o exemplo do golfe, né? Mas... E é uma coisa que é muito interessante, né? Porque na prática do golfe, existe realmente uma indicação de como que você... Qual é o movimento adequado e correto que você tem que fazer da tacada. Desde o posicionamento inicial ao balanço, tudo. E então... Esse aplicativo, ele acaba tendo uma parte de inteligência artificial que acaba reconhecendo a qualidade do movimento que você faz. E aí... Mas ele também tem aplicação para outros esportes também, né? Tem aplicação para outros esportes. Na verdade, vários esportes. Então, isso é... Muito interessante... Poder fazer. Né? 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 Apple Store, eu acho que, ver se vai aparecer aqui. Deixa eu pegar aqui, Google Store. Porque esse aqui, na verdade, eu achei pela Google Play, né? Que eu achei pelo meu celular. Esse aqui, pessoal, ele é ridiculamente fácil de usar. Eu só não sei se dá para confiar, porque eu não encontrei estudos, né? Tanto que eu fiquei... Agora há pouco eu mandei no WhatsApp do grupo da Biomecânica perguntando se alguém conhecia. Porque, olha só, olha só que interessante. Você pega o aplicativo, é um aplicativo, ele é gratuito, tá? É um aplicativo gratuito. Você instala no seu celular, e aí ele tem acesso, né? Aí você coloca uma foto, tá? Essa foto pode ser tanto tirada da câmera, quanto uma foto que você tem no arquivo. Você sobe a foto para o aplicativo, e aí ele tem o software dele, ele já reconhece a pessoa, e aí isso deve ser por inteligência artificial, novamente. Ele já reconhece o corpo da pessoa, e ele faz o desenho da figura de palitos, reconhecendo os segmentos, e calcula os ângulos. E o legal é o seguinte, né? Ele calcula ângulos, não somente num plano de movimento. Então, ele faz uma reconstrução tridimensional. Ele assume as coisas, e aí ele assume que isso está numa posição tridimensional, apesar da imagem de ser bidimensional, e ele, por exemplo, ele está me dando, né? Ele está me dando adução e abdução do quadril. E da flexão e extensão do joelho, etc. Você vê que, assim, faz sentido, né? O traçado que ele fez. Mas eu não sei se as contas estão certas, né? Então, eu fiquei com uma baita vontade de testar isso. Isso é bom. Porque daqui seria muito prático para fazer avaliação postural. Porque ele não faz nada. Você não precisa fazer nada, pessoal. Você só carrega a imagem. Só carrega a imagem. Achei bem interessante. E aí você carrega, e depois já te dá o ângulo. My Motion Lab. Tem mais dois. Tem o Dartfish. Dartfish, ele é famoso. É caro. Ele é famoso e ele é caro. Mas ele tem várias aplicações. Então, aqui eu vou colocar My Motion Lab. Dartfish. O Dartfish, né? Ele é um software de análise do movimento. Então, ele tem vários recursos. Tá? Vários recursos. Vamos ver um vídeo. Uma das aplicações do Dartfish. E aí E aí E aí E aí E aí E aí você coloca que você é melhor e aí ele faz e aí essa é uma das aplicações do Dartfish, do software do pacote inteiro, né? Mas vamos olhar para o Dartfish Mobile o pessoal da, o COBE, né? O Comitê Olímpico Brasileiro, eles... Dartfish Express is an app for video analysis which does three things simply and well. First, use it to give convenient video feedback. Then, to make sure what has been learned sticks, video enriched with your observations, can be uploaded to our Dartfish TV video analysis sharing website. And finally, those who are watching your videos online can continue to watch them offline by downloading them straight to their own Dartfish Express where they can continue to use all the features of the app to get the most from the video and your analysis. Dartfish Express records video optimized for smooth slow motion replay or you can import video created by other apps or even uploaded from your computer or camcorder. Fast-moving sports action is going to be easier to follow in slow motion but for the best control use the jog wheel nudge it for frame-by-frame control or fling it to fast-seek. Add drawings to aid observation communication or make measurements or compare two videos side-by-side and a really nice feature bookmarks and photographs those O Dartfish, ele acaba ele faz coisas parecidas com aqueles dois primeiros que eu mostrei pra vocês o Coach's Eye e o Coach esqueci o outro nome mas ele faz exatamente ele faz ele também tem essas aplicações e o penúltimo chama Ubersense 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 depois que eu fui pra Alemanha o 0.1 que eu aprendi de Alemanha o que é isso? What's up guys it's Tennis Reviews bringing you awesome videos on all things tennis today we're doing a tutorial esse Ubersense também foi complicado eu acho in reviews similar to how we did the Babelot play video that we did a few weeks back and it's on another app and if you've been in the tennis world you've been playing tennis a while you probably already know it and it's called Ubersense now what Ubersense is an app totally free for both Android as well as iOS products and it allows you to take videos of your shots such as say a forehand or a serve and other shots that you have and if you're a player you and your coach can review that footage and see what technical improvements that you'll need to make with your stroke or other aspects of your game so let's just go through the app and along the way I'll talk about some of the features that it has so first if you want to record your footage you'll need to click that red recordment in the bottom of the app it's really straightforward you can record up to I think 120 frames per second so that O Ubersense ele é ele funciona mais ou menos como o Ice Coach né ou o Dartfish no sentido que permite você filmar permite você separar permite você guardar compartilhar passar em câmera lenta calcular ângulos etc tá então isso mas vocês vão uma coisa que vocês vão reparando né é que esses softwares né eles se tornam mais ou menos populares na em função da 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 modalidade eu quero mostrar pra vocês duas últimas coisas mais um software mais um aplicativo chama Radical tá deixa ver olha só que legal esse é o Radical que que o Radical faz olha só você filma o movimento esse Radical esse Radical ele assim ele ele manda né o seu a sua filmagem pra um software na nuvem e aí existe um um algoritmo de inteligência de inteligência tem um um software de inteligência artificial que vai pegar a imagem que o filme que vocês mandaram ele vai reconhecer o movimento que a pessoa fez ele vai calcular as coordenadas e vai mandar de volta pra vocês as coordenadas tridimensionais do movimento que foi feito e aí o que que você faz você pega essas coordenadas e joga num software de animação né e aí você jogando num software de animação né você cria um avatar que vai representar o movimento que você fez esse software o Radical esse aplicativo Radical né ele funciona pelo celular e ele tem ele tem um jeito diferente de cobrança né como que ele funciona ele cobra por por volume de vídeo que você manda pra pra nuvem pra calcular então dependendo do tamanho do arquivo dependendo do tempo de processamento né aí você você vai pagando pelo tempo que você usa né mas é muito interessante porque permite você né fazer quando assim quando é pouca coisa você consegue fazer consegue fazer de graça e a coisa interessante é o seguinte né você aí se você porque se ele faz essa reconstrução tridimensional com uma única câmera né você pode fazer animações depois e o interessante é o seguinte como que como que isso como que isso funciona né o software né ele vai aprendendo né ele vai aprendendo a reconhecer as partes do corpo e ele vai aprendendo que né a medida que o movimento acontece no espaço tridimensional as dimensões do corpo vão mudar né de uma forma de uma forma geométrica previsível então ele aprende a reconhecer a posição olhando uma imagem planar ele consegue ele aprende a reconhecer o que que está acontecendo no 3D como que ele vai aprendendo isso por inteligência artificial quer dizer que quanto mais você vai usando né do que você o reconhecimento do movimento vai ficando cada vez melhor ele é muito bacana é muito bacana Vitor né ele tem várias potencialidades diferentes bom então olha só que interessante né deixa eu mostrar aqui pra vocês então eu mostrei pra vocês agora vamos separar né aqui a gente tem né avaliação geral o ruim aqui pessoal é que esse meu tablet eu comprei ele quando eu estava na Alemanha né e aí eu não sabia disso não sei se vocês sabem mas vocês vão saber agora que o teclado de computador na Alemanha é diferente do nosso e até hoje eu não consigo usar direito esse teclado porque eu coloco na formatação de teclado português mas mesmo assim tem coisas que não aparece direito né então avaliação então avaliação geral eu vou colocar aqui avaliação específica avaliação física vou colocar aqui tá então esse aqui vai medir ângulo esse avalia a trajetória do da cada do peso né da barra esse avalia o salto action form também é do mesmo esquema aqui então umas coisas que tem uns assentos que eu não sei ainda quando deitar avaliação da postura ergonomia marcha e eu vou colocar esses aqui reconhecimento de movimento o motion lab e o radical olha só que legal né quantos diferentes aplicativos existem para celular para fazer coisas diferentes em biomecânica peraí deixa eu fazer uma coisa aqui deixa eu mudar aqui a formatação assim tá melhor assim tá melhor e né né para coroar olha só cereja do bolo a gente fica putz né mas e aí né tá validado etc e tal olha o que eu descobri né o British Journal of Sports Medicine ele tem uma sessão de artigos que é só de guias de aplicativos de celular isso eu achei para lá de legal né então olha só por isso que estava aberto lá o Pokémon GO há pouco tempo atrás que vocês viram né então é claro que não tem para vários né para vários desses aplicativos não tem ainda mas por exemplo né isso são coisas que dá para publicar isso é fantástico quem tiver afim quer dizer porque por exemplo né quer dizer vocês que estão aqui vocês já fizeram alguma fizeram alguma tarefa né fizeram um artigo resumo do congresso mas se tivesse algum de vocês que não tivesse participado do resumo do congresso uma outra coisa que seria muito legal era a gente sentar para escrever um guia desses desses aplicativos olha deixa eu mostrar para vocês um né porque é uma coisa que eu achei para lá de simples esse é o o Ubersense né aquele que eu mostrei para vocês olha só olha o artigo né aqui né mostra como que funciona mostra o que mede aí põe as vantagens e desvantagens das páginas olha isso daqui né eu achei muito legal e não é vai fazer uma publicação bem bacana portanto pessoal não é o objetivo da aula de hoje foi esse né mostrar para vocês uma diversidade de aplicativos para celular que servem para avaliar movimento mas do ponto de vista biomecânico se vocês olharem aqui no nos guias que tem tem várias outras coisas para várias não somente do ponto de vista biomecânico né por exemplo aqui ó porque tem tem estudo pessoal que usa Pokémon Go né porque eles viram que usar a estratégia do Pokémon Go como para aumentar tornar pessoas mais fisicamente ativas mas o legal é o seguinte né eu não tive tempo de fazer isso mas vocês podem fazer né tem 74 guias né de aplicativos diferentes vocês podem olhar né ó tem várias outras coisas de corrida que eu nem coloquei eu mostrei para vocês né vocês pegam pode pegar aqui olhar né e usar esses aplicativos dentro do trabalho de vocês muita coisa interessante muita coisa de áreas diferentes muita coisa interessante tá bom alguma dúvida pessoal os bravos que ficaram até o final tem muita tem muita tem muita tem muita informação útil que eu passei para vocês de coisas que vocês podem usar no dia a dia de trabalho né com aplicativos várias coisas então várias coisas que dá para ampliar para fazer um laboratório de avaliação sem precisar necessariamente ter um laboratório de biomecânica né na clínica na academia de vocês várias coisas Vitor várias coisas várias ideias diferentes para a gente poder trabalhar com isso e assim né esse mundo pós-pandemia né quem tem aluno tem gente que tem aluno muito longe né e vai continuar atento aos alunos muito longe então para vocês poderem melhorar a qualidade do serviço para esses alunos que vocês nunca viram pessoalmente mas são seus alunos né uma das coisas que são essenciais é fazer uma boa avaliação né e aí usar esses aplicativos é uma das saídas é uma das saídas beleza pessoal isso é assim esse é o novo cenário né esse é o novo cenário quem não quiser tudo bem não precisa mas quem quiser os instrumentos estão aparecendo cada vez mais então a gente precisa aprender a usar a gente precisa aprender a dominar tá e poder aplicar eles tá bom 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 pessoal então acho que por hoje é isso se quiserem perguntar alguma coisa a mais senão a gente já pode terminar agora eu vou para no meu eu eu eu